Fala aí galera, vizinho tá falando JP e hoje eu vou tá trazendo pra vocês mais um vídeo de Minecraft aqui no canal E pessoal, é o seguinte, no vídeo de hoje eu quero tá mostrando pra vocês 5 craftings que acabaram sendo removidos do nosso jogo E são realmente 5 receitas incríveis, né, que infelizmente aí devido às atualizações que foram sendo lançadas Acabaram sendo removidas aqui do Minecraft E algumas dessas receitas, desses craftings, né, são bem bizarros até, pessoal E vocês vão fazer uma ideia de que já existiram nas versões anteriores aqui do jogo Mas antes de eu tá mostrando pra vocês, eu já queria tá contando com o joinha de todo mundo aqui no começo do vídeo E se você ainda não deixou seu joinha, aproveita e clica agora no botão de gostei aí embaixo pra tá apoiando aqui o canal E caso você for novo no canal, não se esqueça também de tá se inscrevendo, de tá ativando o sininho de notificações Pra sempre receber os vídeos novos, beleza? Bom, pessoal, o primeiro item que eu quero mostrar pra vocês que infelizmente acabou tendo o seu crafting removido São as celas, que é um item que a gente utiliza pra caramba pra tá colocando nos cavalos Pra gente conseguir tá andando em cima e tudo mais, né Esse item na versão antes da 1.6 possuía esse seguinte crafting que vocês tão vendo aí na tela, né De couro e de iron Era realmente bastante interessante, mas no lançamento da versão 1.6 Esse crafting acabou sendo removido e agora as celas só podem tá sendo encontrada em dungeons, né Então infelizmente a gente não pode mais craftar as celas e sim simplesmente só encontrá-las pelo nosso mundo O segundo item que acabou tendo o seu crafting removido é a armadura de malha Nas primeiras versões do Minecraft era possível tá craftando essa armadura através da utilização de chamas Porém, nas versões atuais do Minecraft não é mais possível tá craftando ela O único jeito de obter essa armadura é através da troca com villagers, pessoal O que é uma pena porque na minha opinião, pelo menos, eu achava sensacional utilizar chamas pra craftar essa bela armadura O terceiro item é a maçã dourada encantada, pessoal Nas versões anteriores era possível tá craftando esse item utilizando blocos de ouro e também uma maçã normal no centro da mesa de trabalho Porém, nas versões atuais não é mais possível tá craftando essa maçã O único jeito de obter ela é através também de dungeons, né Ou seja, você agora tem que encontrar ela, né Então esse crafting não existe mais nas novas versões O penúltimo item que teve seu crafting removido é a aljava de flechas Onde a gente podia tá armazenando todas as flechas que a gente tinha Porém, esse item só existiu durante a versão em dev do jogo e possuía esse crafting que vocês tão vendo, né Basicamente, essa receita bem legal aí E porém, esse item acabou que na versão oficial, que foi lançada logo em seguida Acabou sendo removido e o item não foi adicionado Pois os desenvolvedores optaram por adicionar aquela mãozinha, né Onde a gente consegue tá equipando os nossos itens também, né Aquela opção de a gente utilizar as duas mãos no jogo, né Na minha opinião, seria muito legal que a gente tivesse também essa aljava pra armazenar as nossas flechas, pessoal Eu achei sensacional, mas infelizmente só acabou ficando na versão teste, digamos assim Da atualização, né Infelizmente O último item, pessoal, no caso, é a armadura pra cavalo Sim, esses itens possuíam craftings, né Nas versões anteriores Porém, nas versões atuais, eles não possuem mais No caso, esse aí que vocês tão vendo Era o crafting da armadura que a gente tinha nas versões antigas do Minecraft Porém, agora, também assim como a grande parte dos itens que eu mostrei Só pode tá sendo encontrado em dungeons O que também é uma pena, né, pessoal Porque acaba fazendo com que o item seja um pouco mais raro de tá sendo obtido, né Mas, pessoal, basicamente esse aqui foi o vídeo Eu realmente espero que vocês tenham gostado Se vocês curtiram, não se esqueça de deixar muito joinha Mesmo aqui embaixo, se você ainda não deixou Caso você for novo no canal, não se esqueça também de tá se inscrevendo E de tá ativando o sininho de notificações Pra sempre receber os vídeos novos, beleza E, pessoal, comentem aqui embaixo também A respeito da opinião de vocês Qual desses itens vocês queriam que voltasse pro Minecraft, né Qual desses craftings vocês querem que voltem pro Minecraft Na opinião de vocês, beleza Então eu vou tá ficando por aqui, pessoal Muito obrigado mesmo a todo mundo que assistiu até o final Valeu, falou e até o próximo vídeo Fui!